Começo a agradecer a vossa presença e particularmente do António Costa. Nos dá o prazer de cá estar até para fazer esta ação de sensibilização e de formação inicial dentro deste software novo que ele vai ter a oportunidade de nos apresentar de análise qualitativa. De facto, esta presença aqui do António hoje faz parte de um roteiro da apresentação desse mesmo software, estas sessões têm vindo a recorrer ao longo do país e é com prazer também que o recebemos aqui e fazemos vós, seja uma experiência profícita, não só para vocês, em termos de base de utilização deste software, como também para o António. Realzar aqui que esta é meramente uma sessão de iniciação, ou seja, iniciação de apresentação deste software, sendo que, e depois podemos eventualmente explorar essa mesma hipótese, há também a hipótese de uma formação mais intensiva, de mais horas, e que depois, em função até da vossa apetência maior ou menor, e interesse maior ou menor, podemos eventualmente um futuro próximo verba isso de verdade, dessa formação e de algo mais detalhado em termos de testagem. Portanto, não vou ocupar-me mais tempo, porque eu sei que o António já me avisou que isto vai ser, não só, por três horas, portanto, vamos aproveitar e vamos explorar e deixo o quarto, está bem? Obrigado. Bom dia. Eu vou só fazer-me por aqui na apresentação, muito rápida, de como é que este software surgiu. Esta parte inicial eórica, são cerca de 15 minutos, eu vou fazer o enquadramento com o resto a tudo prato. O software do IPDA, a sua primeira linha de código surgiu há cerca de dois anos, o primeiro linha de código, ele tem que ser sempre de um ano, tem que fazer um ano e mais, foi relaçado, o lançamento oficial foi em janeiro. O software foi desenvolvido no estado há bem, este é um software português. Já em cima os outros softwares existem, os softwares de análise com o intuito ativa, os mais conhecidos e mais antigos que estão proporcionadamente, são o NB, o MaxQDA, o AdWordsQI, são softwares de estruturação e a sua instalação. Então nós, a ideia deste projeto é fazer o software que funcionasse online e que fosse algo mais simples de utilização por parte dos investigadores. Além disso, acreditamos que este software é muito intuitivo em termos de utilização. Se não for, vocês no final dizem, Pedro, e mais, não venha-lhes à tarde sequer, porque se não quiser, não tem nada impedido. Mas nós, a gente, o software é muito simples de usar, pelo menos não está no software, está nas fundamentações teóricas que estão associadas à instalação de qualidade antiga. Pronto. O meu nome é António Pedro Costa, o Francisco Henélio de Souza é um dos investigadores autores do projeto, o outro é o professor António Moreira, que é atual diretor do Departamento de Educação do Ministério da Ameida, e depois sou eu, que me intitula, a mim mesmo, como o chat, vem para aqui ficar com a medicidade de alguma coisa. Por isso, nós somos três investigadores autores do projeto, depois há uma equipa técnica que dá suporte ao software, aqui a Deise é uma das formadoras da parte do projeto. Pronto. Por isso, a primeira parte, nós temos, temos esta também este enquadramento que vamos iniciar, para que é que surgiu o software, fazer uma pequena apresentação, e depois existe um projeto já criado no software, que está designado como projeto de aquecimento global experimentar, que no fundo é um projeto que já está preparado, já tem uma série de entrevistas, vídeos, áudios, imagens inseridas no software, porque o software permite trabalhar não só com documentos de texto, mas também para mim trabalhar com vídeo, áudio e imagens, em termos de análise qualitativa. Esse projeto já está criado, e nós vamos colocarmos no papel de investigadores que estamos a estudar, a investigar uma temática que é o aquecimento global, que é mais fácil até para percebermos a utilização do software. O software é destinado aos investigadores a lidar com dados enormemente, mas não estruturados, ou seja, tudo seja um documento de texto, análise de cursos que vamos apresentar, vídeos, imagens, uma série de outros dados que não sejam não numéricos, não estruturados. Ou seja, em termos de software, o investigador aqui pode editar, visualizar, pode interligar, vamos ter a oportunidade de modificar, de escudificar, tudo o que o software de apoio à análise qualitativa permite fazer. Nós não somos fundamentalistas, para o ponto de dizer que vocês têm a software, não fazem análise qualitativa. Fazem, não há bocado de falar com a Sandra, dei um bom exemplo, eu estava a falar no Skype do professor João Amado, não sei se conhecem, o professor João Amado fez as provas de migração nesta área, e atualmente está apresentado há dois meses, sempre fez análise qualitativa, essencialmente a técnica de análise contínua, usando o Word, o professor João Amado, e agora está a usar o software, ou seja, eu não tinha que usar o software, porque ele já estava apresentado neste site, está um entusiasta a utilização de software, porque ele mesmo, na primeira pessoa, pode comparar as vantagens e as vantagens de utilizar software. Normalmente eu faço uma colocação, é possível, obviamente, fazer análise qualitativa sem uso de software, mas eu pergunto quem é que está a pensar em escrever um projeto, ou seja, civilização de mestrado, pese de doutoramento, ou um projeto de investigação, uma máquina de escrever, com o bando também. Acho que não há nenhuma imposição aqui, no Politécnico, para fazer isso, uma máquina de escrever, eu tenho um papel gráfico, por isso eu estou a perguntar isto. Quem é que pretende? Quem é que pretende escrever um instrumento, ou um artigo, uma máquina de escrever? Esqueçam o Word, máquina de escrever. Quem é que me faz o destino? Está para o destino? Está para o destino? Quem? Ou seja, o que nós pretendemos fazer esta comparação, é quando surgiu os editores de texto, facilitou o trabalho do próprio investigador. O software, o software de apoio à análise qualitativa, também para facilitar o trabalho. A ideia é essa. E com o software de análise qualitativa, eu espero que vocês possam compreender as vantagens do que é que ele permite fazer, que não é possível fazer com o Word. Agora, não dizemos que não é possível fazer sem o software específico. É possível, claro que é possível. Dados qualitativos. Nós designamos como dados qualitativos um documento de texto, porque é a asignação que está, devemos dizer que o documento de texto é um dado qualitativo, mas é a asignação que está na teoria. Então, tudo surgiu neste triângulo. Observação, entrevistas, documentos. Depois temos notas de campo, fotografias, vídeos, discursos de sujeitos, ou seja, uma série de dados, comunistas, até em relação ao problema. A estrutura de qualquer software, tal como é a estrutura do WebQDA, não foge aquilo que a Varda já definíamos antes de tempo. Ou seja, muito do que a Varda falava, e já nas primeiras edições do livro, focava na utilização do computador, porque um dia, quando o computador fosse utilizado, queria facilitar este trabalho. Ainda falávamos no computador quando havia o computador com os cartões perfurados. Eles guardavam ali os dados, e já tinha essa visão. Isso muito do que está aqui, que hoje é a base do que nós utilizamos. Ou seja, a organização inicial da análise, quando eu estou fazendo a transcrição de uma entrevista, já estou fazendo minhas primeiras inferências, as minhas primeiras interpretações começam já nesta transcrição, e é isso que eu estou fazendo a análise, e ainda estou a transcriver. A parte da modificação, categorização, e estamos a trabalhar com o software, e depois a parte das inferências. Isso também vamos ver como é que faz, este trabalho com um software. Este projeto, felizmente, felizmente, não é o meu, é do Francin, o Francin que fez questionamento em química, em proteção em química, então isto era um mês de recolha de dados. Ele tinha dois anos de recolha de dados, então é um mês, eu já tinha feito muitas articulais, já tinha um quadro com as categorias, subcategorias, dividido, e já tinha um quadro de cortiça cheia. Então começou a pensar, Eu vou precisar de muitos quadros de protisa, ou então deve investir um software que me possa auxiliar no meu trabalho. Foi na altura que ele começou a trabalhar com o Nudist, que agora é designado como Envivo. Penso que o nome Nudist mudou, porque as pesquisas não deviam dar muito software de alta qualitativa. Era Nudist com os seus vendidos seis, sete, oito e agora vai ser lançado dez. E ele fez essa pesquisa e começou a usar o software. Isto aqui são exemplos de trabalhos feitos em Word. Em Excel, em Excel, coloca-se cores diferentes, usando o Word. Se eu tiver transcrita uma entrevista em 50 páginas, quando eu for categorizar, modificar, dividir como está aqui, em que coloco as minhas categorias, as minhas categorias, os meus indicadores, os construtos, depende das áreas, das definições que estou aqui a usar, depende da teoria. Quantas páginas pensam que eu posso obter, depois de dividir e decodificar, de categorizar as minhas 50 páginas de entrevista? Num documento ouro? No mínimo duplica. No mínimo duplica, no mínimo duplica, no mínimo. Ou seja, agora reparem entre o B, o sistema Bria, ou depois... Porque a sensação que dá, eu ainda não fiz a pergunta, sabe, quem é que utiliza o software? Quem é que já utiliza o software da nossa qualitativa? Qual? O Envivo. Envivo? Envivo. O FQDA? O FQDA. O FQDA, sim, sim. Mas, depende da região do país, tem encontrado diferentes, tem encontrado utilizadores de MaxQDA, a Atlas TI, e depois há mais alguns que faleceram o Miningham, mas fazem uma utilização do lugar do software, sem necessário. Em termos de utilização de um documento ouro para fazer esse tipo de trabalho, quando eu faço a minha primeira leitura dos dados, e defino a minha unidade de análise, a frase, a minha unidade de registro, a frase, a sensação que dá, em termos de codificação, eu vou colocando a frase, coloco na tabela, coloco à frente, coloco ali, pertence àquela ideia ali, a sensação que dá, a primeira sensação, é que o que está, foi um doso, está a comer muito bem, na primeira leitura. O problema é assim, quando nós necessitamos distrair os padrões, as sínteses do trabalho que estamos a fazer, e aí o software, aí o software mostra as suas, as suas vantagens relativamente às fundamentas mais tradicionais. Antes e durante a utilização do IPDA, definir as questões e investigações, se for aí, se for o caso, a fundamentação teórica é importante, não adianta estar aqui a falar de categorias, subcategorias, técnicas de análise, concursos, teoria fundamentada, se não soubermos a gostar da teoria. No meu primeiro ano de doutoramento, tive uma cadeira de metodologias. E na altura, o Francisco Jovem foi fazer um workshop de Nville, ou seja, eu não tinha nenhum instrumento teórico sobre uma análise qualitativa, que mostrou uma ferramenta, a Nville, sem nenhum exemplo, simplesmente tecnológica, o que é que era a ferramenta em termos técnicos. Não tinha fundamentação teórica, não tinha nenhum exemplo. Eu saí da sala disso, a análise qualitativa está a ganhar, porque eu fiquei assustado, porque ela tinha qualquer base, e até que percebesse o software, quanto mais. E foi a minha primeira reação. Felizmente, no meu projeto de doutoramento, tive um... No meu projeto de doutoramento, foi misto, portanto, tem um qualitativo e um quantitativo. Tinha um orientador que é quantitativo, era da Faculdade de Esqueria do Porto, e pergunta-me para o que é que o serve, também. E depois tenho a orientadora que é qualitativa. Então, tive a sorte de ter diversas... Foi a acontecer, comecei a pôr um trunfo, porque eu também não consigo vê-las separadas, não consigo criar essa tipotomia e essa separação de só qualitativa ou qualitativa. Guias de entrevistas, transcrições e organizações de instalação de dados. É possível organizar os dados dentro de softwares, se puderem fazer fora, o software é mais rápido. Expectativas não confirmadas, em termos de utilização de softwares. A introdução e a codificação dos dados é trabalhosa e demorada. Ou pelo menos mais dentro da que se poderia esperar. Acreditamos que ser software é pior. Também já sou suspeito, não é? Para dizer isto. Mas acreditamos que ser software é pior. Elevada dependência do trabalho de continuão do investigador. Ou seja, eu fendo isto, na minha perspectiva, mas já me contrariaram nisto. Eu penso que a maior parte das tarefas não são empolgadas. Há quem acredite até que defenda que os dados deviam ser sempre lidos por duas pessoas. Devido a diminuir a subjetividade, está em 20k análogo com a única dica. E depois há outras teorias que defendem outros princípios. Agora, não apresenta soluções inéditas como aplicadas de uma forma. Ou seja, vocês não colocam a questão de prestação do software. O software é processar. Passados 5 minutos, sai 3 respostas e falha a resposta. Não, o software não faz isso. O software não faz isso. O software dá vários altitudes, várias saídas que ajudam a escrita. Mas, na realidade, não dá as respostas. Ou como se dizem, não se mete caro de um lado e fecha isso de outro. Ele não faz isso. É um software de apoio que nos permite, e nos facilita o trabalho, permitir mais além, em termos de utilização, ou de análise dos nossos dados. Mas, ainda, nem este, nem nenhum. Não estou a dizer que isso não venha a acontecer. Eu não tenho muitos mecanismos de inteligência artificial, como tenho o SPSS. Nem esse tem. Podemos colocar dados paramétricos, são paramétricos, e temos resultados finais, e depois conseguimos fazer a descrição. Isto funciona de forma diferente. Eu não tenho muitos mecanismos de inteligência artificial.